Fazer pasta de dente natural é muito mais fácil do que parece. E essa pasta natural é livre de químicos que podem nos causar doenças que nós não sabemos e também é muitas vezes mais barata do que a pasta de dente que a gente compra no supermercado. Então, qual é a receita? Uma colher de sal grosso, é o sal marinho. Uma colher de água, que está aqui dentro. Uma colher de cravo macerado, nesse caso a gente vai macerar nesse processador aqui, mas você pode usar o pilão em casa. Uma colher de bicarbonato alimentar, como este. Depois de todos os itens misturados, nós vamos armazenar a nossa pasta de dente aqui. Não se espera que essa pasta tenha o mesmo gosto e textura que a pasta de dente que compramos, porque esta é natural. Ela é livre de todos os químicos e aditivos que podem nos causar doenças. E aí Legenda por Sônia Ruberti